Olá galera, eu sou o DJ Guto Loureiro e vou mostrar pra vocês bem rapidinho como fazer o mapeamento nas outras layers do Novation Dicer. Se você já conhece o Novation Dicer, ele é um controlador MIDI da Novation, que já vem pré-mapeado de fábrica para o Serato Squirt Live e para o Serato DJ. Então, nessa primeira layer, que é essa layer vermelha, já vem o mapeamento dos Kill Points. Na segunda, vem o mapeamento do Loop Row e na terceira, o do Auto Loop. Mas além disso, esse equipamento, ele te dá a opção de mapear duas layers a mais. Então, você tem a opção de mapear dez botões de cada lado. Então, você tem mais vinte funções que você pode usar no Dicer. Essas três primeiras já vem de fábrica mapeada, só que além dessas três, a gente tem mais duas. Na primeira, na Kill Point, não tem essa função. Mas na segunda, que é a Loop Row, se você apertar e segurar pressionado, você pode mapear esses cinco botões. A terceira mesma ideia, se você segurar pressionado, você pode mapear mais cinco botões. Isso funciona da mesma forma desse outro lado. Eu estou utilizando o Serato DJ para fazer esse tutorial, mas funciona da mesma forma no Serato Scratch Live, para quem ainda é usuário do Serato Scratch Live. Eu vou mapear para vocês um botão de efeito, um on-off de efeito, mas você pode mapear qualquer outra função do Serato Scratch Live ou do Serato DJ nessas layers do Dicer. Vamos lá? Vou habilitar aqui o Break Echo, para vocês terem uma ideia de como funciona esse efeito. Vamos lá? Ele desliga o toca-disco e dá um eco. É bem o que o nome diz, Break Echo. Essa função eu quero habilitar direto no Dicer, então, para não ter que chegar aqui, para não ter que habilitar no computador. Como é que eu faço isso? É bem simples. Você vem aqui e clica nesse botão MIDI. Quando você clica no botão MIDI, você habilita o mapeamento das funções do Serato. Então, o que eu quero mapear, no caso, é o Break Echo. É esse botão aqui que liga e desliga o Break Echo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu acho o botão que eu quero. Aí eu clico nele. Essa telinha quadrada vai dizer que está esperando, está pedindo para você pressionar o botão que você quer que controle essa função MIDI. Então, a gente vem aqui no Dicer, escolhe a layer que a gente quer. No caso, eu quero a primeira layer aqui do meio. O primeiro botão na layer do meio. Então, eu clico, aperto, seguro pressionado e escolho o botão. O primeiro botão. Vou apertar aqui o primeiro botão. Na hora que você aperta o botão, a tela fica azul. Aquele quadradinho que era cinza fica azul. E diz que já está assinalado. Você já assinalou com sucesso, marcou com sucesso esse botão para controlar essa função. Depois disso, é só você sair do MIDI e a gente pode fazer um teste. Lembrando que para funcionar essa função, você vai ter sempre que estar apertando a layer e acionar a função. E para desligar a mesma coisa, você precisa segurar pressionado para desabilitar. Vamos fazer um teste aqui. Pedindo. Eu habilitei na meia do meio. Então, eu vou segurar pressionado e vou acionar o efeito. Para desligar a mesma ideia. Perfeito. Não pode se esquecer que para acionar e para desligar essa função MIDI, você precisa estar segurando, pressionado o botão na layer que você quer utilizar. Então, você tem duas layers do lado esquerdo e duas layers do lado direito. De cada layer com cinco botões, são 20 botões para você mapear 20 funções diferentes do Scratch Live. Então, eu acho que é bem interessante. Você pode começar a mexer aí e mapear da sua forma para facilitar o seu trabalho como DJ. Beleza? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Inscreva-se no canal. Se você curtiu, dá uma joinha aqui embaixo. E aguarde que estão chegando vários tutoriais para vocês. Inclusive, o tutorial do SP1, o novo controlador da Pioneer do Serato DJ. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu? Tchau!